Em Presidente Prudente também foi realizado um pente fino de combate à dengue. A cidade já contabiliza mais de mil casos da doença. Uma morte foi confirmada e outra está sendo investigada. A ação ficou concentrada na área 4, que compreende os bairros da Zona Leste, onde está a maioria dos registros. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o Arrastão contou com a entrada de agentes nas casas para buscar e retirar criadouros do Aedes aegypti. E a epidemia forçou o município a tomar outras medidas. Após uma reunião no Executivo, foi decretada situação de emergência na saúde pública. O decreto autoriza planejamento e execução de ações de combate à doença, como contratação temporária de funcionários sem a necessidade de concurso público e compra de insumos sem licitação. E os casos de dengue podem subir a mais de 4.400 notificações de pessoas com suspeita.